Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Guys, o vídeo de hoje é maluco, é engraçado, cara, é no mínimo engraçado A paixão, né, ao CSGO, ela é muito mais relacionada a skins do que o competitivo Embora eu goste muito de jogar, gosto muito mesmo Eu e o Filipeira tamo junto aí na meta de pegar o level 20 GC Ele já tá 19, eu cheguei no 18 e meio, começou a jogar muito com o Paulinho O Paulinho conseguiu ficar... Isso aí não é mentira isso aqui, isso daí tem print O Paulinho conseguiu ficar menos 3 barra 20 jogando GC Aí eu caio mesmo Eu não sou um grande jogador, tá ligado, mas eu curto o jogo, curto o jogo Porém, por muito tempo eu sofri muito com o famoso xingamento, a famosa ofensa Muita skin, pouco que skill, né Nunca liguei pra isso, tá ligado, mas a rapaziada tentava mesmo me atacar como se eu ligasse pra essa... Eu entrei no jogo por conta das skins, isso é real, gosto muito das skins, gosto muito mesmo Tô aqui no meu canal e eu vou começar a rodar os vídeos, né, do mais antigo até os mais atuais Primeiro vídeo do canal, né, quase 7 anos já que foi postado E eu gravava Minecraft Contudo, era isso daqui, ó, Minecraft Melhor do que nada O primeiro vídeo de CSGO que eu fiz, de CS Foi esse daqui, ó, minhas primeiras skins Que foi postada em novembro de 2016 E depois disso eu fiquei alternando entre CSGO e Minecraft CSGO e Minecraft Eu sempre fui postando skins, ó Um louco apostando, skins Profit fail, skins Vídeo patrocinado Minha primeira faca, skins A frente mais linda, skins Peguei uma WPS nova na caixa de 4 dólares, skins Comissão de faca, skin Ganhei a faca do Fallen, skin Ganhei 10 Fire Serpent na caixa, skin É só isso! As novas skins do CSGO, já comecei com aquele conteúdo, né, trazendo curiosidade, skin E aí veio esse vídeo aqui, que é lendário Todo dia é um 7x1 CSGO competitivo, hashtag 1 Meu primeiro vídeo de competitivo Tava na patente ouro Só que eu não era ouro Fiquei tipo assim Quem fazia a minha MD10 Era o Felipeiro O Felipeiro já era a K, a K2 Então ele pegava ouro na MD10 A real é que eu era prata Eu nunca tinha tido contato com nenhum FPS de computador Eu era muito ruim E eu já tinha skins Eu já tinha skins Vamos assistir esse vídeo Eu lembro que é um competitivo com o Paulinho, ó 21 de fevereiro de 2017 Ou seja, já tem... A real vai fazer... Nossa, vai fazer 5 anos esse vídeo É isso mesmo Só pelos comentários já dá pra ver que eu fazia muitas besteiras Que agonizante o cachorro comprando o colete de todos os rounds E trocando pra faca toda hora à toa Isso me brincou Fazia muito Você tá mentindo Pô, cachorro, tu joga bem sim, mano Não joga Vou mostrar pra vocês que eu não jogo CSGO.net Melhor site para você abrir caixas E ganhar skins de CSGO Esse mês você deve utilizar o cupom SAFIRA Para ganhar 40% de bônus do site E participar do sorteio de nada mais, nada menos Que uma AWP Dragon Lore Avaliada em R$17 mil Mais 3 facas De cerca de R$8.500 cada Ou seja, 4 skins 4 vidas mudadas CSGO.net Utilize o cupom SAFIRA Link do site e do formulário na descrição Dashskins.com.br O melhor site para você comprar E vender as suas skins de CSGO Olha aí, tudo é É ruim não Ó O áudio ficou muito baixo Desculpe Ó, o pai tava de Gut Doppler Era Gut Doppler Cache ainda tava no App Pool Eu não parava de puxar Gut Mas vamos lá Nem se sabia também o que era Phase 1 Sabia que era uma Gut Doppler Não sabia diferenciar Entra, entra Nossa, eu já vou abrir O time já limpou o pixel E eu ia abrindo ali Todo mundo no Bomb Ó, eu tive a consciência de olhar a costa Bateu uma salva de palma aqui pro profissional Todo mundo tava no Bomb Meu Deus Opa, mata aí Pode um zoar, né Eu matei dois Ó, ó o que não Virou minha Pokéball? Virou minha Pokéball? Ah, eu não Virou minha Pokéball? Nossa Pô, sacanagem Eu e o Paulo zoando aqui Dão, viado Coitado, mano O cara fez nada Mano, que que é isso, cara Mas vamos lá, mano Eu lembro que eu peguei a Gut Eu gostei da Gut Eu gostei porque o saque é diferenciado, mano E eu ficava sacando toda hora mesmo Eu gostava muito 57 Nemesis Meu pai amado Eu nem matei o primeiro Um tabaco bem massa pra gente Fudeu Seguinho de tudo Ó, o que deu um Pokéball Ó, ele um levou dois Ai, craca Que deu muita firmeza, mano É, Toyota Nossa senhora Recarrega Mira no chão O cachorro é rico nos itens Mal sabe do que Me aguardava ali Ô, que dá Mano Se esses molequinhos começarem a falar muito Eu vou mutar, mano Ó, que desunil de pau Eu ia fazer o quê? E eu lembro, guys Eu jogava vários comps E eu postava aquele que eu matava mais Pra ficar legal, mas Cara de pau Tá maluco, mano Que que tem a ver, velho? Ó, é bang, mano Quebrando vidro Pior que seu bang espalhinho foi ruim Molotov Vou pegar as granadas Matou Duto, mano Duto teve que quebrar duas vezes Pra rapaziada entender E era o Paulo ainda Tô falando, viado O Paulo é desumido desde essa época, mano Sou eu, caralho Tô zoando Tô zoando, velho Tô zoando, molequinha Acá Bomba de combustível Mano, eu não paro de puxar a faca Isso me deixa Ó, aflito, velho Eu mandei o Kidão calar a boca De uma forma educada Ô, mano Para de falar muito assim Ó, mano Para de falar muito assim Tava 5 barra 0 Devia estar me achando Bam, bam, bam Daí Mira Ai, mano Ó, primeiro round de armada dos caras Mirando onde o time Mano, vai lá Ajuda os caras Balita Chupa, Paulinho Você pinou um pouquinho, né Olha a bomba Planta, planta, planta Comendo CT Aquela avançadinha, ó Limpei Ó, jogada pro meio Fiz aquela smoke padrão Todo mundo fazia, né Aquela smoke cruzada ali Pra fechar o meio Mano, aí tem que comer Não dá pra ficar parado, né Ó, o Paulo me baitando Vai no duto ali Mano, do céu Que HIV foi aquela, velho Pela gordita Tava 7 barra 0 Isso que importa Esse era o pensamento na época Tava 7 barra 0 Então tava safe Ô, Paulo Eu falei o quê, troll? Começando a jogar sério mesmo agora Então Fique bravo assim Pô Já não sabia nem o que eu tava falando Que que é isso? Galera Cara, eu não jogo muito bem CSGO Eu não jogo CSGO Há um tempo assim Eu tô Fique bravo assim Por erro de técnica Nossa, fofinho Fofinho Tem dicas aí Porque eu quero aprender com vocês Não é, mano Eu tô trazendo aqui Comprei a pedido de muitos Foi fofinho Foi fofinho Me ajudem nos comentários Explode o like Me ajudem nos comentários O que aconteceu esse round? Ó, as smokes meio Mano Cagadas Ó Cara Caralho Mano, eu tô foi cola Essa partida tá muito fácil Ouro é uma patente Caralho, eu tô jogando muito nessa Engraçada, cara No mínimo engraçada O que foi? O cara morri Com a minha água Caralho Caralho, eu fiquei quanto barra quanto Essa partida Deixa eu dar uma avançada Um round aparentemente Um pouco mais difícil Mano Puta que pariu Primeiro que, mano O que eu tava fazendo com a bomba Sozinho na B Sendo que o time tava tudo lá pra A Bora pinada Sem comentários Olha, dois, mano Dois idiotas atirando juntos No mesmo lugar Meu pai amado Vamos ver o Paulinho Fala pro cara que é alp Ele responde Perguntando se eu juro Pela minha mãe O cara é alp Não, mas o Paulinho é bom no clutch Boa caramba Paulinho me carregou, tio O cara tava fazendo uma barra 5 Jogando desse jeito E fiquei elétrico ainda Vai, pai jogando de alp Essa eu quero ver Tentando varar ali E eu varei E eu varei E eu varei Caravando ali Vamos ver se eu faço alguma É que essa partida tava muito fácil Mas os caras conseguiam ser Pior que nós Que isso, mano Que H aí que eu ia fazer, cara Caraca Que eu não fui trocado aí Ó Abri o pixel Abri bem Não bem Vai bem pro ouro Vai bem pro ouro É o último round? É o penúltimo round R$72 lá no meio R$84 Bang Meu Deus, mano Eu não sabia o que tava fazendo Beleza Matei um Quase A tensão foi boa Jogui Ó Deu pra escutar já Os caras vindo do CT Self Nossa Que fechado, mano Tive o que fazer não Ó Último round Puxei a alp Peguei ali o silver Peguei o pratinha Ó Segura a H aí Fica um ano Pensando que eu vou fazer E não faço nada Segura a H aí Fica um ano Pensando que eu vou fazer E não faço nada Você é retardado por acaso? Tendo os pixels Deu pra escutar que tem um AWP Eu escutei, né? Não é possível Nossa, mano Não é possível que eu não escutei Ah, eu escutei sim Só que ele tava Ele meio de frente comigo, mano Vamos ver o Paulinho Em ação 2017 Acho que mudou nada Do Paulinho de hoje Pelo pai mostra pros... E pra ver o contrário 150 de ping Meu, dois pretos já vim Só você, Paulinho Meu pai amado Meu pai amado Falem... Ó, pistouzinho Pistouzinho Lembro que eu gostava de jogar, rapaziada Pistouzinho, mano Eu curti, eu curti Ó, dando HS Porque o cara tá indo B comigo Que que é isso? É aqui, é aqui Ó, posição ótima pra tomar HS Paulo, mano Abrindo Meu pai amado Deu dar um gritão É B, é B, é B, é B Que que é isso, tio Eu tava metralhando, mano Que desnecessário Olha as balas que eu cagava, véi Não avisa que pôr meu bombe O outro vai plantar Não é possível que eu vou matar a Marcelo Pega outra arma aí no chão Boa Recarrega aí, recarrega aí, ó Ah, um X2? Um X2 Não, um 2 X1 Vou plantar ali pro meu time Relaxe, relaxe Não rushe, não rushe Tira a cara lá, gente Que vergonha Caralho, mano Aleluia, gente Ficou igual Tomara que a gente Tomara que o áudio Ó, último round Safe, safezinho 17 barra 6 Não ganhei nada Só matou Só matou Fez nada Tá maluco Guys, antes, né Quero mostrar um vídeo Porque assim, eu postei esse vídeo Falei, mano Gostei de postar comp E na época o feedback foi legal E aí o outro vídeo de comp Que eu postei logo após isso Eu falei, mano Eu vou fazer um barulho mais bem editadinho Vou tentar fazer um início Um pouco mais interessante E aí eu fiz uma jogada lá Que eu considerei boa Fiz uma edição de início Como se fosse um highlight do cara E hoje eu vejo isso, mano É, é foda Dá dó Dá dó Dá dó Dá dó Esse vídeo aqui, ó Muito skin, pouca skill CSGO Competitivo 2 Toquem Nessa edição de início E esse highlight Sensacional Marotadinha Marotadinha 4K sensacional 2017 FNX Tava saindo 10K Parece que se eu falem Visse esse vídeo Me chamaria Não chamaria o FAPS não Põe, 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 põe Sempre tem o exemplo De um amigo meu Que é o Matheus Ueta, tá ligado? Em 2018 Eu conheci ele com o Paulinho Ele era pior que isso Que vocês assistiram Hoje o cara é level 20 O cara é jogador profissional Então ele joga aí Ligas profissionais Enfim Por quê? Porque o cara é muito focado O cara treina muito O cara joga muito todos os dias Então é foco Eu não tenho foco O meu foco era outro Por isso que, enfim Se inscreva no canal Ative o sininho Passe aqui todos os dias Uma coisa que vocês não podem negar Pra criar conteúdo Pra gravar vídeo Desde essa época Sou muito focado Sou muito forçado Então é isso Tamo junto Valeu Eu e eu vou ficando por aqui Dois vídeos novos todos os dias Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Falou! E aí